A bike, ela tem vários sentidos na minha família. Ela entrou primeiro como saúde, né, como lazer. A maior motivação foi meus filhos, meu filho, porque eu já tinha tentado vários tipos de esporte, natação, futebol, e nenhum ele tinha conseguido se adaptar. Aí foi onde eu comprei uma motão bike pra ele e comecei a fazer trilha com ele. E aí ele se empolgou mais, aí minha esposa motivou também. Aí pelo fato do boom, as amigas dela, todo mundo comprou bicicleta, e foi onde todo mundo passou a pedalar lá em casa. Pedala a família inteira, todo mundo junto. Esse foi o maior interesse mesmo de entrar nessa profissão, porque eu vi que aumentou muito a demanda esse ano, né, mas sempre tive interesse de procurar saber, entender um pouco, só que eu tinha receio de mexer por falta de ferramenta, né. E como minha cidade fica próxima à Goiânia, eu tinha que levar as bairros para Goiânia pra poder mexer nela, né, pra poder revisar e trocar as peças e tal. Aí eu falei, não, então eu vou tentar entrar nesse mercado aí, que eu sei que Trindade ainda tá um pouco carente em relação ao mecânico. Eu não sabia nem que tinha essa escola, daí eu fui pesquisar na internet, pelo fato das ferramentas, né, ser uma boutique, né, as ferramentas da Parquetool. Foi onde eu conheci a escola, pelo YouTube, e eu comecei a me interessar. Agora sim eu tô mais seguro, né, eu me sinto mais seguro. Os desafios, na verdade, seria concorrência, e em relação ao local, né, que eu vejo pra entrar no mercado. E que querendo ou não, você pode ter estrutura, conhecimento, mas se não tiver um bom planejamento de negócio, né, às vezes o negócio pode ficar inviável. E às vezes o ponto influencia muito nisso. Ainda mais quando a gente vai abrir uma loja. Agora em relação à oficina, até que não. Por isso que o meu objetivo maior é começar pela oficina. Porque a oficina, o cliente vai até você. Eu me imagino, eu com a oficina, com a lojinha, e a família, todo mundo envolvida.